Exemplos de vogais nasais em final de palavra e em meio de palavra. Esse é o assunto do vídeo de hoje. São poucas palavras, então esse vídeo vai ser bem curto provavelmente. Eu comecei no vídeo passado a tratar sobre vogais nasais. Isso porque nos vídeos anteriores, aquele eu estava tratando das vogais orais. Então, vogais nasais, nós vimos no vídeo anterior que são, no português brasileiro, são cinco a princípio. E hoje, então, alguns exemplos. Eu estou construindo essa playlist de fonética e fonologia com base neste livro aqui, que foi um dos livros que a professora utilizou na disciplina de fonética e fonologia, que é uma das áreas da linguística. É uma disciplina que eu tive no curso de letras. Então, como eu já tive essa disciplina, me sinto minimamente confortável para gravar esses vídeos aqui. Claro, seguindo o conteúdo do livro, porque por mim mesmo, sem o auxílio dele, eu acho que eu não consigo. Talvez nos próximos, quando eu finalizar o livro, talvez eu consiga. Bom, então, alguns exemplos de vogais nasais. Só para relembrar o que são as vogais nasais. Vogais nasais são produzidos com abaixamento do véu palatino, permitindo que o ar penetre na cavidade nasal. Então, a característica principal de uma vogal nasal é que ela acontece quando o ar penetra também na cavidade nasal, no nariz. É diferente das outras vogais que isso não acontece. Vamos pensar aqui, então, nas cinco vogais que eu já mencionei no vídeo anterior. E aí, elas têm toda uma classificação, né? Conforme a maneira como elas ocorrem no trato vocal. E o trato vocal, eu quero dizer a boca, a língua, enfim, os lábios. Nesse caso, entre outras partes do trato vocal. E aí, ela tem toda uma classificação, cada uma dessas cinco vogais, de acordo com a posição da língua mesmo. Mesmo se a língua fica mais alta, se ela fica mais baixa na execução, né? Se a língua está mais próximo da boca ou mais no fundo. Se o lábio fica arredondado ou não arredondado. E aí, são cinco vogais, né? I, E, An, U e On. Bom, veja que esse som é diferente de você, I. Tenta fazer que você vai perceber que existe mesmo ar em outra região que não somente na boca. I, 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 diferente de I. I, diferente de E. I, diferente de A. I, diferente de U. I, diferente de O. Tá, mas então, os exemplos que ela coloca aqui, as vogais tônicas nasais em final de palavra e meio de palavra. E em final de palavra, ela coloca um exemplo da palavra VIN. VIN. Então, esse I é uma vogal tônica nasal em final de palavra. VIN, VIN, IN, IN, IN. Outro exemplo agora com I. Não há. Pois é, aqui ela diz que não existe, não há. Nesta posição de final de palavra. De final de palavra. Próximo. ã, como em lã. Lã. Próxima vogal. Nasal. ã, como em tom. Tom. ã, como em tom. E a última. ã, como em jejum. Jejum. ã, um. Essas são, portanto, cinco, esses são, né? Cinco exemplos de vogais nasais em final de palavra. VIN. Vogais tônicas, né? Pro E, não há. Lã. Tom. E jejum. Jejum. ã, um. E aí tem a transcrição fonética, que como eu não faço edição do vídeo, eu não consigo deixar isso na tela, mas tem uma transcrição fonética. E ela, essa transcrição fonética das vogais nasais, elas são basicamente marcadas com um tiozinho em cima da vogal. É, o que mais que tem aqui? Bom, em meio de palavra. Vamos pensar agora, ou melhor, vamos ler aqui, né? E refletir um pouco sobre isso, sobre as vogais tônicas nasais em meio de palavra. Então, eu dei exemplos de final de palavra, agora em meio. A vogal I. Sinto. IN. Sinto. Sinto. Esse IN está no meio da palavra. Agora, a vogal nasal E. Aqui já tem. Quando é em final de palavra, não existe. Mas em meio de palavra? Em meio de palavra, tem, que é sento. 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 IN. IN. Próximo exemplo, com a vogal A. Ou AN. Santo. Santo. É diferente de Lã, que é em final de palavra. Próximo exemplo, com a vogal O. Conto. 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 Em final de palavra, seria tom. E o último exemplo com a vogal U. Final de palavra, seria jejum. Jejum. Em meio de palavra, assunto. Assunto. E aí, da mesma forma, tem uma transcrição fonética para cada palavra dessa. Bom, e por que a gente está fazendo isso? Porque a fonética e fonologia se preocupam em descrever, transcrever os sons da fala. Os sons da fala. Então, para quem se interessa por fonética e fonologia, tem que ter essa noção de como é que transcreve isso. E é por isso que, nesse livro, ele vai estudando pedacinho por pedacinho da fala. Desde as consoantes, a produção das consoantes, desde as vogais e tudo mais. Então, conseguir fazer essa diferenciação entre vogal nasal e vogal oral é fundamental para quem está estudando isso, para quem faz a transcrição. Isso aqui, inclusive, é extremamente útil se você está tentando aprender outros idiomas. Os gringos, os estrangeiros que vêm para o Brasil, eles têm muita dificuldade, inclusive, com vogais nasais. Você já viu aquela... Bom, tem vários vídeos aí no YouTube que os gringos ou os estrangeiros, em geral, aqueles estrangeiros que não têm vogais nasais ou que quase não usam, eles têm dificuldade, por exemplo, com a palavra pão. Pão. Para nós é tão comum, né? Falar pão. Como que eles falam? Eles falam pau. Inclusive, passam vergonha por aí, né? Vergonha que eu digo situação constrangedora, segundo eles mesmos. Vergonha não para mim, vergonha eles mesmos em uma situação constrangedora, porque para nós tem outro significado também, né? Então, veja que faz diferença sim você entender o que é uma vogal nasal para uma vogal oral. Pão. Pão. Nesse caso, faz diferença. Manhã. 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 Tem diferença, né? Beleza? Então, eu fico por aqui. Eu achei que eu ia fazer um vídeo bem curto sobre as vogais tônicas nasais, um exemplo, né? De final de palavra e meio de palavra. Bem no fim, acabei fazendo um vídeo um pouco maior. No próximo, eu quero tratar sobre a diferença que existe entre nasalização e nasalidade. Existem diferenças. Isso eu vou deixar para o próximo vídeo de segunda-feira que vem. Beleza? Valeu. Valeu. Obrigado.